3, 2, 1, no ar! Olá, boa tarde! Começa agora o JTV Ufima. Vamos dar os destaques de hoje. Há dois anos, de segunda a sexta, nós temos o encontro marcado aqui na tela da TV Ufima. Muita informação, cultura, divulgação científica e compromisso com a comunidade. Este é o JTV Ufima. O JTV Ufima está no ar! A criação do JTV Ufima surgiu da necessidade da experimentação de novos formatos telejornalísticos. Então, nós criamos um telejornal dinâmico, participativo, inovador, um telejornal em formato de quadros, onde esses quadros podem ser replicados nas mídias sociais, aumentando o acesso do telespectador ao conteúdo produzido. É um telejornal que permite uma participação maior do público, ele tem especialistas, ele tem opinião. Então, é um telejornal que é rico, variado, inovador. E eu acredito que nesses dois anos, o telejornal, ele tem amadurecido, ele tem crescido e conquistado um espaço cada vez maior no coração do telespectador maranhense. O JTV Ufima é dividido em dez quadros semanais que tratam de economia, ciência, política, cultura e muito mais. E muita gente trabalha para colocar tudo isso no ar. São mais de 20 pessoas envolvidas no processo de produção do JTV Ufima. E o destaque vai para os estagiários, que colocam a mão na massa por aqui como verdadeiros profissionais. Aqui é uma grande escola, onde a gente aprende muitas coisas, aprende o trabalho mesmo da redação, tem várias oportunidades. E daqui a gente também pode ir para vários lugares. Não vai agregar muito na minha carreira profissional para grandes passos que eu tenho certeza que eu vou dar mais lá na frente. É como se fosse uma escola para nós. Cada coisa que a gente aprende vai agregando ao nosso valor profissional. Eu coloco o aprendizado que eu ganho no curso, que eu aprendo no curso, aqui em prática. Marcar pauta, participar dessa produção, esse ritmo intenso de televisão, para mim é muito massa. Gosto demais. As vivências que nós temos aqui no JTV Ufima servem de muito aprendizado e com certeza tudo que eu aprendo aqui vou levar para o resto da minha carreira. Tem sido incrível trabalhar aqui, até porque é uma maneira da gente pôr em prática tudo que a gente aprendeu na universidade. A presença dos estagiários no JTV Ufima é essencial. Nós não teríamos o jornal, eu posso dizer, sem a colaboração dos estagiários. E para mim, que já tenho muita experiência na área, conviver com eles, passar experiência para eles, é uma coisa maravilhosa. É uma experiência nova para mim e que eu estou gostando muito. Muitas novidades marcam os dois anos do telejornal. Agora o JTV Ufima conta com mais interatividade, além do canal aberto. Nossa programação também está disponível em nosso site. E no JTV Ufima você fica por dentro de tudo que é destaque em nosso portal. Ao longo desses dois anos nós tivemos, por exemplo, um quadro em que a gente pensava um conteúdo exclusivo para as redes sociais e um conteúdo para o jornal. Então a gente trabalhava junto e continua trabalhando junto. As matérias, os quadros do jornal são pensados para que a gente consiga replicar também nas nossas redes sociais. E assim, além de ter um alcance maior do público, a gente também consegue uma maior participação, já que as redes sociais também permitem essa interação. Outras novidades chegam na nova fase do telejornal, que estreou um novo cenário, novo grafismo, novos quadros e mais espaço para divulgação científica. Certamente um desafio nosso aqui da TV, que a gente conta com colaboradores, profissionais, bolsistas, de pensar como é que a gente poderia trazer essas informações de pesquisa, de projetos, do que se produz aqui de uma universidade pública, uma universidade que pensa em ciência, que pensa em pesquisa e de transformação social. Então é novamente uma estratégia nossa de se comunicar com a comunidade interna, com a comunidade universitária e com a população, mostrando para a população esse pesquisador, esse professor, que por muito tempo na vida dele, ele se dedica a fazer pesquisa e a transformação social. É a TV Ufima como uma ponte que liga a universidade à sociedade.